Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcel Guimarães e hoje eu estou fazendo esse vídeo para dar umas dicas, falar um pouquinho de mim, fazer uma apresentação, contar um pouquinho da minha história para vocês, os concursos que eu passei, como é que eu estudei, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. É uma forma da gente tentar ajudar vocês que estão nessa vida tão sofrida aí para buscar a sua aprovação nos concursos. Bom, o que eu preparei para vocês hoje foi o seguinte, cadê, tá aqui, tá aqui. Bom, algumas dicas e orientações, eu sou o professor Marcel Guimarães, eu sou engenheiro civil formado na Unicamp, tenho uma formação também na área de matemática, formado aí pela Claretiano, tenho uma especialização em administração financeira na Fundação Getúlio Vargas em desenvolvimento de sistemas orientados a objeto, algumas pós-graduações que eu fiz aí, que na verdade não, não vou dizer que não serviram para nada, mas para fins de concurso isso aí só fez com que eu tivesse mais ponto nas provas de títulos. O importante aí é você sempre estar acompanhando, estar se atualizando, mas para efeito de concurso hoje é importante você ter alguma formação para te dar alguma pontuação na área, nos títulos, aí foi importante no meu concurso da Câmara e do Senado, por exemplo. Eu hoje sou consultor de orçamento do Senado Federal, cargo que eu ocupo desde 2014, antes disso eu fui durante quatro anos e meio auditor do Tribunal de Contas da União, fui auditor federal de controle externo, o nome do cargo já foi analista, enfim, hoje é chamado de auditor, fui analista de finanças e controle da CGU durante um ano, antes disso fui engenheiro dos Correios de 2001 até 2008 e antes de tudo isso eu era engenheiro na iniciativa privada, antes disso eu fui estagiário, antes disso eu estudava na Unicamp e sempre levando as coisas a sério na medida do possível, mas sempre me preparando para fazer da melhor forma possível o meu trabalho e o meu estudo. Eu hoje sou professor de AFU e Contabilidade Pública, tanto em aulas presenciais, quanto nesse mundo novo, esse mundo online aí, né? Bom, o que eu tenho para contar para vocês de importante nas aprovações que eu obtive? O primeiro concurso que eu fiz foi dos Correios no ano de 2001, eu tinha me formado no ano de 98, em 99 eu voltei para Brasília, já que o setor de construção civil estava uma porcaria, e aí numa construtora que eu trabalhava, eles foram prestar serviço para os Correios, e eu já trabalhando lá, no meio do caminho, teve um concurso para os Correios e eu resolvi fazer, dei um pouquinho de sorte, porque apesar, claro, de eu ter estudado bastante na medida do possível, né? Na época eu achei que eu tinha estudado, eu estudei um mês e pouquinho para o concurso, mas acabei dando um pouquinho de sorte, porque o assunto com que eu trabalhava nos Correios acabou sendo, né? Muito cobrado na prova e eu fiquei, enfim, em 24º lugar, foi o primeiro concurso que eu fui aprovado. Em 2002, teve outro concurso dos Correios, né? Lá na época não tinha o cargo de analista de Correios, que eu acho que é hoje, mas você tinha que ir para passar de engenheiro júnior para pleno, fazer o concurso de novo, para concorrer com todo mundo, e aí fui o primeiro colocado desse concurso nos Correios. O primeiro evento importante que eu destaco aí nessa linha de evolução dos resultados é essa reprovação aqui na Câmara dos Deputados. Esse concurso eu estudei bastante para ele, eu na época fiz um cursinho no ObCursos, que hoje é o GranCursos, agora acho que está só no mundo online, mas enfim, na época não tinha muita opção, aqui em Brasília era o GranCursos, o ObCursos que existia, então eu fui para lá, frequentei o cursinho durante 3, 4 meses, aí você já faz amizade com o pessoal, começa a ir para o bar, né? Eu sempre vou para o boteco na sexta à noite, e aí, enfim, estudei bastante, mas na época, hoje eu vejo que eu não estudei foi nada, né? Que eu só frequentei o cursinho, dei uma lida em algumas coisas, e até que eu ainda fui bem, porque quase que eu ainda fui aprovado, eu não passei por um item, um itemzinho eu fiz 173 pontos, se eu não me engano, a nota de corte para a redação foi 176, com um item que eu errei, se eu tivesse acertado eu teria sido aprovado, claro que essa é a história que a gente conta para os parentes, né? Olha, eu não passei por um item, não foram os outros 280 que você errou, mas eu fiquei bem chateado com isso, e resolvi que, ah, eu não vou mais estudar, não serve para nada, você fica meio puto, né? Eu não sei perder, então, eu fiquei bem para baixo mesmo, porque eu não tinha passado na Câmara dos Deputados, e aí parei de estudar, e fiquei nos correios, você vai acomodando também, vai ganhando um pouquinho mais, pegando uma função, e aí, como eu comecei a pensar em fazer outro concurso em 2006, quando saíram alguns concursos para Infraero, para o MPU, eu fiz, fui aprovado, né? Depois fui chamado, só depois, mas na época ainda não tinha muita intenção de sair dos correios. Novamente fiz um concurso dos correios, agora para fazer, né, para subir na carreira, para engenheiro sênior, fiquei em primeiro lugar de novo, e depois disso, os correios começaram a ficar muito, né? Eu não vou dizer que não era bom trabalhar lá, mas com o escândalo do Mensalão, a CGU saiu caçando um monte de bruxa lá nos correios, e a empresa começou a entrar numa decadência, e eu comecei a pensar em sair de lá. E em 2007, teve um concurso para o TCU, um amigo meu resolveu estudar e começou lá dos correios, a esposa dele trabalhava no TCU, engraçado que na época, né, algumas coisas vão acontecendo, em 2004, teve um concurso para o TCU, o salário era de uns 4 mil e pouquinho, e eu ganhava, acho que uns 3.500 nos correios, falei, ah, não vale a pena, né? Não vou fazer, não vou me desdobrar aqui, eu sou meio preguiçoso, sou meio acomodado, eu não vou ficar estudando para ganhar 500 reais a mais, 400, sei lá quanto que era, enfim, eu não ia fazer aquilo, só que em 2007 eu continuava ganhando uns 4, 5 mil nos correios, e o TCU já estava pagando lá para os 12, 13 mil, eu falei, porra, por que eu não estudei para esse troço antes? Enfim, em 2007 eu fui estudar para o TCU na área de obras, eu sou engenheiro civil, né, esse concurso aí, apesar de não exigir a formação específica, era a área que eu me sentia mais qualificado ali para tentar a aprovação, acabei ficando em último lugar, eu fui o último colocado dentre os aprovados, a minha redação foi corrigida, eu fiquei em 37º, só que a diferença dessa reprovação aqui para a da Câmara dos Deputados foi que eu me preparei uns 3 meses, fiz cursinho, tudo, e todo mundo falava que o TCU era o concurso mais difícil, realmente ele é o concurso mais difícil, e eu me motivei com isso, eu falei, pô, rapaz, eu acho que se eu levar essa merda a sério eu vou conseguir passar, e aí eu comecei a estudar bastante para o TCU, na época os concursos eram anuais, eram 100 vagas por ano, e aí resolvi fazer o concurso de novo, me matriculei no Cátedra, cursinho aqui de Brasília, depois fui dar aula lá, inclusive, mas enfim, me matriculei lá no Cátedra para fazer o cursinho, inclusive em 2007 eu já tinha feito, e aí estava estudando bastante para 2008, consegui a aprovação na CGU, para obras, nunca uma banca avaliou tão bem um candidato como a ESAF em 2008 para a CGU, claro que eu estou brincando, então é só uma brincadeira, claro que o concurso só é justo quando a gente passa, então em 2008 foi o primeiro concurso justo que eu fiz na vida, já que a ESAF fez uma prova e eu consegui ficar em primeiro lugar, claro que com um pouquinho de sorte, mas evidentemente com o tanto que eu estava estudando ali, tinha que ter alguma premiação. em 2008 ainda teve o concurso do TCU, não saiu a vaga para obras, eu acabei tendo que estudar as matérias de auditoria governamental, contabilidade pública que eu nunca tinha visto na vida geral, controle externo, um monte de coisa nova, auditoria governamental, coisa que não caía para obras, acabei ainda me preparando em quatro meses ali, consegui ter a redação corrigida, fiquei bem chateado que não passei, mas depois eu fui ver e perceber que eu realmente não tinha estudado direito para esse concurso, mudei muito a minha forma de pensar a preparação para concurso, de estudar, e aí acabei em 2009 colhendo alguns frutos dessa preparação, estudando igual um doido mesmo, dia e noite, trabalhando junto com isso, e aí em 2009 eu acabei sendo aprovado num monte de concurso, INSS em primeiro lugar, para engenheiro, no IPEA para a área de orçamento, fiquei em segundo, eram duas vagas, em método fiquei em segundo, para engenheiro civil, até para contador eu passei aqui lá na Anatel, não podia nem tomar posse, mas fiz para treinar, estava estudando muita contabilidade na época, fiz o concurso do TJ, também fiquei em décimo segundo para engenheiro civil, o de analista de infraestrutura, para a área de obra rodoviária, do MPOG, e finalmente o TCU 37º colocado, curiosamente a mesma colocação de 2007, mas dessa vez eram 89, sei lá, acabaram 193 vagas, e acabei ficando ali dentro das vagas, e a minha aprovação aconteceu, claro que você fica muito feliz com isso, vê que tudo valeu a pena, só que é lógico que, quando você olha só para isso aqui, você não enxerga o que veio atrás, você não enxerga tudo o que você fez, e não percebe que, em algum momento, você estava no zero, e foi evoluindo, e o que você não pode é parar de estudar. Em 2012, eu aparentemente tinha abandonado a minha carreira, de concurseiro, e aí comecei a dar aula em 2010, as coisas vão acontecendo do jeito engraçado, que a gente não espera, nunca pensei em ser professor, era uma coisa, não é que a minha mãe é professora, tinha meio que isso no sangue, nem sabia, e acabou que, em 2012, eu já vinha dando aula de contabilidade pública, no cátedra, fui convidado para ser monitor, o professor ficou doente, acabei assumindo a matéria, e fui ficando, e os alunos elogiando, e eu achando a aula uma merda, mas todo mundo gostando, e fui ficando, comecei a dar aula de afro também, e aí saiu o concurso do Senado Federal, para consultor, eu não ia fazer, acabou que o Luciano Oliveira, um amigo meu, acabou me convencendo a fazer essa prova, a gente sentado tomando cerveja, ele falou, não, tem que fazer, cara, o edital vai estar uma vaga, mas vão chamar uns 10, e eu fui, fiquei na nona colocação, para esse concurso do Senado Federal. Como a gente não tinha sido chamado ainda, e o Renan Calheiros não sabia, com aquela coisa toda, se ia chamar ou não, acabei fazendo o concurso da Câmara dos Deputados, também, para consultor de orçamento, passando ali em oitavo lugar, no concurso de 2014, não tomei posse, evidentemente, já estava no Senado, a gente foi nomeado, faltando três dias, para vencer o prazo do concurso, então, você vai ali, não vai ser chamado, aquela coisa toda, e acabou que a gente foi chamado, faltando, eu no meu caso, dois dias para vencer o concurso, e é onde eu estou hoje, claro que é bacana ter passado no TCU, no Senado, na Câmara, conseguir a aprovação para consultor, em dois concursos bem complicados, e nesse do TCU, entre outros concursos, mas depois que chega lá na frente, é muito fácil de você, né, falar, olha, o fulano passou, deu sorte, né, engordou para caramba, mas dessa vez ele deu sorte, mas tudo isso, né, aconteceu, graças a ter começado a estudar para o TCU, aqui, no ano de 2007, se não fosse isso, e se não fosse essa reprovação aqui, no TCU de 2008, eu não teria conseguido ser aprovado, em nenhum, desses outros concursos aqui, essa reprovação do TCU, tanto em 2008, quanto em 2007, foram fundamentais, para que eu conseguisse depois, né, a aprovação nos outros concursos, principalmente o meu jeito de estudar. O que eu fiz de diferente, né, em relação à preparação de 2008? Claro que a gente sempre tem que estudar, né, vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar pra caramba, mas eu me planejei, eu tive foco, eu escolhi uma área, eu quero a área de controle, claro que não precisa ser só o TCU, só a Câmara, né, não é, só, eu só quero tal concurso, não, você vai escolher uma área, é assim que você foca o seu estudo, claro que hoje em dia, como não tem muita opção, o foco é o que tiver, né, mas enfim, eu tive disciplina de me organizar, de estudar por um formato de ciclo, não interessa também muito isso, a forma como você faz, você escolhe uma metodologia, e vai em frente com aquilo ali. Isso tudo faz parte de um pilar aí, que eu considero importante, que é a sua estratégia, né, que é a sua organização, né, como você vai enfrentar o seu inimigo, que é principalmente a sua preguiça e a procrastinação. Você tem que ter perseverança, tem que se motivar, tem que se comprometer, eu sempre falo para os meus alunos, que a motivação, né, hoje em dia é muito bonito, esse troço de autoajuda, de coaching, sei lá mais o que, mas não tem nada melhor para se motivar, do que medo e raiva. Então, toda vez que você está com medo, ou de ficar pobre, ou de ficar doente, você se motiva com alguma coisa. Mas o melhor combustível para a motivação é você estar com raiva. O camarada que está com raiva, gente, não tem para ninguém. O cara está puto com alguma coisa, sei lá, a mulher separou dele, ele estava um porco, ele fala, agora eu vou emagrecer, tá, então, ou esmagrecer, né, como dizem algumas pessoas. Mas enfim, a motivação é sempre você ter raiva de alguma coisa. Eu me lembro, né, quando eu estava nos Correios, tinha muita gente lá que falava, seja e menos. E aquilo ia me dando nos nervos, e eu falava, puta que pariu, eu preciso sair daqui, né, eu não aguento mais o pessoal falando menas, seja, claro que não era todo mundo, tem pessoas muito qualificadas lá, mas uma meia dúzia que falava isso, eu falava, rapaz, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais o menas e o seja, né. Enfim, você vai se motivar de alguma forma e vai fazer com que você se comprometa com o seu objetivo, e toda vez que você tiver preguiça, você vai estudar. Aprender com erros, gente, é muito bonito chamar isso de experiência, mas é basicamente você fazer uma cagada e corrigir. Então, por exemplo, né, quem nunca estudou, claro que hoje em dia não tem mais muito isso, mas tinha umas apostilas antigamente que vendiam nas bancas de revista, toda vez que você vai começar a estudar para um concurso, você vai lá, rapaz, olha essa apostila aqui, tem troço todinho. Eu me lembro que quando o primeiro concurso que eu estudei, né, para a Câmara dos Deputados, eu tinha uma apostila dessa, e aí uma época, né, bem na época que a gente estava estudando, veio o Marcelo Alexandrino, aquele do livro com o Vicente Paulo, né, de Direito Constitucional, Direito Administrativo Descomplicado, ele ia dar uma aula aqui no Procursos em Brasília, né, nem existe mais um curso que era do Roberto, professor de Contabilidade Geral. E eu fazia cursinho lá na época, fui para aquela aula, né, de um sábado e domingo, uma aula de exercícios, levei o meu apostilão, todo mundo com o livro, eu olhava assim, bando de babaca, todo mundo com o livro, bando de idiota, né, só eu sou esperto, porque eu tenho uma apostila que tem todas as matérias. Óbvio que só eu era o idiota, né, então evidentemente eu não passei no concurso, porque eu nem sabia estudar, nem sabia qual era o material certo, depois você vai aprendendo com os erros, fala, rapaz, essa apostila aqui não é o material bom, o material bom é o livro, é o PDF hoje em dia, é a videoaula, sei lá, você vai errando, e depois vai aprendendo e vai corrigindo o seu rumo aí. É claro que você precisa ter um pouquinho de sorte, né, tem alguns fatores externos, você fica doente, o seu pneu do carro furar, quando você estiver indo para a prova, enfim, claro que a sorte não faz mal a ninguém aí. O que eu acho que faz diferença, né, em termos de preparação para um concurso? Existem duas etapas importantes, que é o antes do edital, e o após o edital, então, claro que isso vai variar, né, de um concurso para o outro, mas em geral, os concursos difíceis, os concursos mais complicados, né, atualmente, vamos dizer aí, quase todos, você precisa estar estudando antes de sair o edital, você precisa, assim, de uma preparação a médio e longo prazo, então, antes de sair o edital, é a hora de você se planejar, pegar os editais anteriores, é claro que hoje muitos professores já fazem isso para a gente, coletar materiais, é nessa fase que você vai fazer a leitura de livro, ou de um material mais pesado em PDF, né, os materiais teóricos, é aí que você vai levar em consideração tudo que você já fez, pegar as matérias que você já conhece, né, e tentar estudar de novo, enfim, vai fazer da melhor forma possível, a grande preparação, é aí que você cria uma base de conteúdo para a sua aprovação, porque na hora que sai o edital, não dá mais para ficar indo atrás de livro, né, aí depois do, saiu o edital, eu me lembro, né, de alguns alunos, uma história que ficou famosa, numa presencial, é, saiu o edital do TCU, e aí, no meio daquele pandemônio, né, as pessoas preocupadas, e todo mundo ansioso, aquela coisa toda, faltava, sei lá, um mês e meio para a prova, veio um aluno, né, e falou, professor, qual o livro que o senhor indica para a AFO? Ele falou, olha, a essa altura do campeonato, eu indico a Bíblia, né, porque se você nunca estudou AFO por um livro, não vai ser agora, faltando um mês e meio que você vai estudar, então é isso, você vai ter que precisar de um milagre, né, e por um mês e meio você conseguir dar conta de ler um livro inteiro, mas enfim, depois que sai o edital, você vai pegar as matérias mais importantes, aquelas que você já tem o conhecimento consolidado, claro que você vai fazer uma lista, é concurso para o TCU, você vai pegar contabilidade pública, AFO, direito constitucional, administrativo, português, controle externo, auditoria governamental, vai botar aquelas matérias numa lista especial, olha, essas são as matérias chaves, as matérias mais importantes, e vai listar também aquelas que você tem déficit de conhecimento, normalmente as surpresas de um edital, por exemplo, então são essas matérias que você vai ter um foco ali, né, entre o edital, e um período de um mês, né, dois meses antes da prova, se tiver esse prazo, né, hoje em dia, às vezes o edital sai, você não tem nem esses dois meses aí para se preparar. Faltando dois meses, um mês e meio para a prova, é a hora de você se concentrar na resolução de exercícios, de preferência questões comentadas, é aí que você vai consolidar o seu entendimento, não é mais muito, não dá mais muito tempo de você ler livro, de você, né, é claro que você vai fazer uma revisão do conteúdo, mas é a hora de você se preparar mesmo para a prova, fazendo muita questão de preferência, as questões comentadas. E faltando duas semanas para a prova, vem o momento mais importante da sua aprovação, que é a revisão final. É nesse momento aí que você vai passar no concurso. Por quê, pessoal? É muito comum a gente achar, e isso eu também já fiz muito, que a gente vai passar no concurso quando começar a acertar as questões difíceis, errado. Você vai passar no concurso na hora que você parar de errar as questões idiotas. Aquela que normalmente só você errou, que passa o gabarito lá na máquina do CESP, atenção, esse candidato número 800 mil, sei lá quanto, errou a questão 18, né, está eliminado, porque só ele errou essa merda. Então, na hora que você estuda, você tem que entender que o ponto importante é você acertar as questões fáceis. É você, na hora da sua aprovação, não errar a bobagem. Se você pegar todos os concursos que você não passou, pensa aí em qualquer um, não passei no concurso do TJ, sei lá. Você não passou por quê? Porque você errou coisa que você sabia. E aí você lista ali, dá uma olhada nas questões que você errou, daquelas, sei lá, 12, quatro eram fáceis. Aí você fala, porra, se eu tivesse acertado aquelas questões fáceis, eu teria passado. Então, você tem que ter, no momento do seu estudo, essa noção. E por que você erra a questão fácil? Por que você não faz a revisão? Você fica querendo, faltando duas semanas para a prova, estudar aquele conteúdo novo, aquele troço que você nunca viu na vida. Esquece, tira zero naquela matéria. Olha, eu nunca vi estudos culinários aplicados. Pô, foda-se aquela matéria. Agora é a hora de você estudar, fazer a sua parte, e é a hora de você colocar em prática ali aquilo que você fez e revisar. Leia a lei seca, a Constituição, a LRF, a lei 4.320, enfim, é um momento importante. Eu costumo brincar que o concurso, você passa, quando você faz o simples. Por que o Romário era o melhor atacante do mundo? Porque ele não perdia gol fácil, entre algumas exceções, aquele da final da Copa de 94, mas enfim, ele ia lá e botava a bola para dentro. Por que o David, um cara que jogava no Flamengo, se você não conhece, procura na internet, os cinco gols mais perdidos pelo David? O goleiro podia ter tomado um tiro e estar caído no chão que o David ia lá e perdia o gol embaixo da trave. Então, a torcida do Flamengo, como eu, gosta muito do David, o David e do Leterno, você xingava ele, havia horrores, depois ele ficava com uma cara de bunda, olhando para o gol que ele perdeu. Pô, aquilo é a gente no concurso. Quando você erra aquela questão idiota, você fica com aquela cara, olhando, falando, rapaz, por que eu errei isso? Como? Então, tem que fazer a revisão final, é nesse momento que você vai conseguir não errar as coisas fáceis. Às vezes é difícil fazer isso, às vezes é difícil, parar o que você está falando, e falar, cara, eu vou parar de estudar agora, eu vou só fazer revisão. Então, faltando duas semanas para a prova, é assim que você vai fazer o seu estudo. A preparação para concurso, toda vez que a gente tem, é claro que isso, hoje em dia é raro, mas era muito comum quando eu estudava, você ter dois, três editais publicados ao mesmo tempo, e aí você fica perdido mesmo, parece aquele futebol de cachorro, vai todo mundo onde está a bola. Então, é natural que você fique, pô, e agora? Tem o TCU e tem a receita, eu faço o quê? Ah, eu quero fazer os dois. Não faça isso, tá? Na hora que você estiver estudando, você tem que ter um foco, porque senão você começa uma preparação do zero, vai lá, o seu aproveitamento melhora para 30, aí faz aquela prova, aí muda o foco. Ah, agora eu vou estudar para a Receita Federal. Você perde muita coisa, aí cai para 15. Aí quando você está ficando bom de novo, tem o concurso, você muda a sua área totalmente, aí você vai caindo, é por isso que fica oscilando, e parece que você estuda, estuda, e não chega a lugar nenhum. Quantas vezes você estudou para um concurso, e parece que quanto mais você estuda, menos você sabe, por quê? Porque você tem, na verdade, que perceber que você tem que ter um foco, você tem que escolher uma área, você tem que escolher um cargo, claro que não é só de um órgão específico, ah, eu só quero o TCU, não, mas o estudo a médio e longo prazo, faz com que você vá melhorando. Então, claro que você sai de um zero, que você não sabe porra nenhuma, para um aproveitamento, em três meses, de 15, em seis meses, já está fazendo 30, claro que eu estou supondo isso aqui, depois de nove meses, já começa a ter um aproveitamento, de 45%, e aí você vai estudando, a notícia ruim, é que o troço não é linear, então, ah, eu estudei nove meses, e estou com 45% de aproveitamento, então, daqui a mais nove meses, eu vou estar com 80, não é assim que acontece, chega uma hora, que a sua preparação vai dando uma estagnada, você vai, fica difícil de você evoluir, isso é normal, você, eu, por exemplo, como um esportista de alto rendimento, claro que eu estou brincando, tá gente, mas se você olhar, por exemplo, o nadador, o Ayrton Senna, sei lá, qualquer um que treine muito, chega uma hora que o cara não consegue passar daquele limite, ele chegou ali, para melhorar, eu melhorei 10 segundos no meu tempo em um ano, agora para melhorar mais um segundo é mais um ano e meio, então a coisa parece que não evolui, e é muito comum a gente pensar em desistir justamente quando você está chegando perto, então, às vezes tem uma nota de corte, né, para vaga, ou como excedente num concurso, quando você está chegando perto ali, você fala, ah, não aguento mais essa porra, vou desistir, e o grande problema é que a lei de Murphy, às vezes, faz com que essa nota de corte suba justamente quando você tira aquela nota que você queria, por exemplo, no meu concurso do TCU de 2008, a meta de aprovação para o TCU sempre foi 65% líquido, né, e eu nunca fazia essa nota, e quando eu fiz 65%, a nota foi 68, e porra, na minha vez, na minha vez, sempre foi assim, então, a prova, aí depois, para passar nos concursos em primeiro lugar, a conta que a gente fazia sempre era 70%, aí na prova de consultor da Câmara dos Deputados, finalmente eu consegui pela primeira vez na história fazer 70% de aproveitamento líquido, resultado, o camarada do Graciano foi lá e fez 80%, puta merda, né, sempre na minha vez o troço aumenta, mas é assim mesmo, né, a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que às vezes vai acontecer de a nota aumentar, e você ter que melhorar um pouquinho mais. Eu inventei uma matriz quando eu estudava, né, comecei a dar aula também, que é a sua matriz de possibilidade de aprovação no concurso. Na verdade, é uma bobagem para dizer o seguinte, dois parâmetros são fundamentais, o seu esforço e a sua capacidade de aprendizado, eu risquei muito bem ali, também chamada de inteligência, ou sei lá o que, né, ou ausência, ou excesso dela, eu chamei de capacidade de aprendizado para não ofender ninguém. Enfim, o cara que é uma topeira, ele pode não ser aprovado, mas ele pode estudar muito. Então, o cara que não é tão inteligente, mas ele se esforça muito, ele tem uma chance de passar. E observa que, conforme você vai aumentando, por exemplo, o camarada aqui já é mais inteligente, claro que ele vai ter que estudar menos, mas se ele não estudar porra nenhuma, ele não vai passar. Então, observa que, mesmo o camarada inteligente pra caramba, que o, né, o gênio, sei lá das quantas, se ele não fizer nada, ele provavelmente não vai passar. Claro que a combinação de capacidade de aprendizado alta, com o seu esforço extremo, faz com que seja extremamente provável que você passe no concurso. O que eu, a intenção aqui não é, olha, o cara é burro, não vai passar. Não é isso. O que eu quero mostrar é o seguinte, é mais provável que uma pessoa desprovida de inteligência, mas extremamente esforçada, passe do que o inteligente preguiçoso. Então, se você tiver, no mundo dos concursos, que fazer uma aposta pra uma dessas duas partes aqui, eu fico com esforço. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, se você sempre foi aquela pessoa que, ah, eu não sei muito bem tal coisa, tal, se esforça, mas se esforça porque você vai ter condição de passar no concurso. Uma capacidade de inteligência, nem tão boa, mas com um esforço muito alto, faz com que você tenha muita chance de passar no concurso. E na minha experiência, eu já vi muitos alunos que não eram tão inteligentes, mas que eram extremamente esforçados, e eles foram aprovados. Ao contrário, o cara que era inteligente pra caramba, mas ficava ali, não, eu sou o fodão, eu não preciso estudar essa merda, português eu já sei, eu já sou um monstro, não vou estudar, não, não faço revisão, não, eu já sei pra caralho, se eu estou estudando há oito anos essa merda, esse cara fica pelo caminho, porque às vezes a soberba dele, ou nem a soberba, mas a preguiça, faz com que o outro cara, que nem é tão bom quanto ele, ou como ele acha que ele é, acaba se esforçando demais, e acaba sendo aprovado. Então, se esforça muito, porque vale a pena. Eu estudei com a metodologia de estudo por ciclos, só pra fazer um rodízio, gordo sempre gosta de rodízio, então, vai fazer um rodízio, você vai estudando a matéria, pega um dia X, estuda duas horas de AFU, duas horas de direito administrativo, pronto, eu consigo estudar quatro horas por dia, no dia seguinte eu vou estudar duas horas de controle externo, duas horas de direito constitucional, e aí você vai fazendo um rodízio daquelas matérias, você vai estabelecer um peso pra elas, por exemplo, em tal concurso, direito administrativo era a matéria mais importante, então eu vou passar por ela uma, duas vezes no meu ciclo, olha, inglês e informática não era tão importante, então eu só vou fazer a passagem uma vez aí, nesse ciclo, sei lá de quantas horas, então deu lá 26 horas, você volta pro início e faz de novo, volta aqui, lá pro seu início, e começa as matérias de novo. Qual que é a vantagem disso? Você consegue estudar um pouquinho de cada matéria, não se cansa muito com aquilo, vai se organizar, vai fazer uma planilha de estudos pra isso, um controle básico daquilo, mas enfim, você vai basear o seu estudo no tópico do edital, e vai fazendo um estudo cada vez melhor das matérias, e se por acaso sai o edital, pelo menos você já conhece um pouquinho de cada disciplina. Hoje em dia não é mais possível estudar dessa forma, já que hoje o bacana é fazer questões nesses sites, nada contra, organizou muito a nossa vida, melhorou muito, porque concursos, tech, sei lá qual site que você usa, mas enfim, quando eu estudava, eu gostava de fazer as questões já com o gabarito do lado, por quê? Porque quando eu já pegava essa questão, legislação estadual pode dispor sobre direito financeiro, e colocava o gabarito certo do lado, eu já sabia que aquele gabarito era correto, e a primeira impressão que eu tinha daquele item, é que ele já era correto. Por que eu gostava de estudar dessa forma? Porque normalmente a primeira impressão que você tem daquele assunto, é aquela com que você vai ficar pra sempre, então é muito comum às vezes a questão se repetir, e sei lá, eu errei essa questão há dois meses, porque eu achei que a legislação estadual não poderia dispor sobre direito financeiro, aí eu marquei errado, eu erro a mesma coisa dois meses depois, por quê? Porque você ficou com aquela primeira impressão na sua cabeça, então é muito comum isso, você quando está estudando em casa, gente, tem que tomar muito cuidado, por quê? A gente tem uma ilusão, de que, ah, eu vou em casa, vou fazer um simulado aqui, você não vai nunca conseguir em casa simular o ambiente de uma prova, primeiro por quê? Não tem aquela criatura lá, o fiscal de prova gritando na sua cabeça, faltam três horas, faltam duas horas e meia, não tem aquilo em casa, só você pedir pro seu pai ou pra sua mãe ficar ali, pai, fica aqui, toda hora, cada meia hora entra aqui e dá um berro, faltam uma hora e meia, falta uma hora e meia, faltam três horas, isso não vai acontecer, em casa não vai ter aquela pessoa bacana que senta atrás de você e fica sacudindo o pé na sua cadeira, não tem aquele infeliz, as pessoas, a banca contrata uma pessoa pra sentar do seu lado, não vai ter o cara ruminando pipoca de isopor, fungando do seu lado, a não ser que você peça pra alguém, mãe, por favor, senta aqui do lado e fique fungando, por gentileza, a cada um minuto, ou então, pai, bebe cerveja e senta aqui e cada dez minutos você levanta e pede pra ir ao banheiro, isso não vai acontecer, então em casa você não consegue simular muito bem aquele ambiente da prova, você está se preparando, você está estudando pra aquela prova, é por isso que na minha visão o mais legal era fazer as questões já com gabarito, já resolvidas. O que que acontece? Hoje em dia, você não tem mais como fazer isso, então você acaba sendo obrigado a criar um método de estudo com o site, nas minhas aulas eu criei uma lógica de colocar todas as questões certas na cor azul, todas as questões erradas na cor vermelha, em vermelho ou em azul, isso aí tem a ver com o seu cérebro, com alguma mensagem subliminar, mas não interessa, então toda vez que a gente trabalhar nos nossos cursos com questões certas, vai estar em azul, o errado vai estar com o vermelho, o azul é tranquilidade, serenidade, frieza, monotonia, casamento, alguma coisa assim, e a cor vermelha, eu estou brincando, tá gente, associada a energia, guerra, perigo, força, poder, veja que bonito isso aí, mas enfim, você vai sempre prestar atenção, mas no vermelho, tanto é que a prova do CESP é uma prova de encontrar erros. A respeito de questões, uma coisa importante que eu costumo colocar para os alunos é o seguinte, cuidado com questões de prova, porque dependendo do contexto, a resposta de um item pode ser certa ou pode ser errada, por exemplo, essa mesma questão, nessa prova de 2015, a nota de empenho de despesa pode representar um instrumento de contrato, se esse instrumento for facultativo, essa questão era certa. Essa mesma questão foi anulada depois em outro concurso, porque no enunciado, citou a lei 4.320, e esse fato, do instrumento de contrato ser facultativo e a nota de empenho poder substituir ele, isso aí está na lei 8666 de 93, e não na 4.320. Então, nesse contexto aqui, a questão acabou sendo anulada. Por que é importante falar sobre isso, pessoal? Porque às vezes você não presta atenção no enunciado, e a gente faz isso o tempo todo, quando você está estudando para um concurso, você pula o enunciado, ah, foda-se, sobre a afo, dane-se, eu não vou ler o enunciado. Então, cuidado, porque às vezes vem lá. Sobre a LRF, a resposta é uma. Sobre a LRF e sua jurisprudência, a sua resposta passa a ser outra, porque o contexto daquela questão acabou sendo outro, e você tem que mudar a sua forma de julgar aquele item, a depender desse contexto. O que mais que é importante? O tipo de prova. Então, é muito comum a gente ir para uma prova de certo ou errado, ou uma prova de múltipla escolha, e acabar se perdendo ali, porque a gente se acostumou com a metodologia do CESP, de certo ou errado, e aí você vai para uma prova da FCC, e acaba errando a questão, porque acha que está fazendo a prova de certo ou errado. Na prova de certo ou errado, você está encontrando erros. Então, você está lá, fazendo a prova, procurando um erro. Se você deu a primeira lida na questão, procurou o erro e achou, é óbvio que você vai marcar errado. Se você achou o erro e não marca errado, tem alguma coisa errada com você. Talvez seja por isso que você não esteja passando o concurso. Mas, enfim, achou o erro, marque errado. Menas gente foram ver a estalta. Ô, rapaz, menas gente foram ver a estalta. Eu acho que está errado isso. Aí vai lá e marca errado. Caso contrário, se você leu o item pela primeira vez e não achou nenhum erro, não faça nada ainda. Passa de novo pelo item, lê de novo com atenção. Se aí sim não achou erro, você presume que aquele item vai estar correto. Só vai deixar em branco se realmente você não souber absolutamente nada a respeito daquele assunto. Cuidado, porque a prova de múltipla escolha é diferente. Ela é uma prova de comparar alternativas dentro de um contexto dado pelo enunciado e vai eliminando alternativas de forma que a mais completa ou a menos errada ou a mais errada vai ser a sua resposta. Então, cuidado, porque às vezes você está numa prova de múltipla escolha fazendo prova de certo ou errado. Aí você vai achar dois itens certos. Aí você fica lá. Rapaz, é a A ou a C? Aí fica olhando para aquele troço, depois eu respondo. Aí põe uma interrogação lá do lado. Aí, na hora, essas duas estão certas. O que você não percebe é que uma está mais completa do que a outra. Mas aí você vai para a prova, aí conta lá no gabarito quantas letras A e C você marcou e a que tiver a menor frequência, ah, eu marquei 10 letras A e 13 letras C. Ah, foda-se, essa aqui vai ser letra A. Quem nunca resolveu com essa técnica milenar as respostas das suas questões. Mas, enfim, cuidado com a prova de múltipla escolha porque, por exemplo, na contabilidade pública tem um conceito de patrimônio público que é formado por bens, direitos, bens e obrigações. Numa prova de certo ou errado, você tem a seguinte assertiva. O objeto da contabilidade é o patrimônio representado pelo conjunto de direitos e bens tangíveis e intangíveis onerados ou não. O que acontece, pessoal? Esse conceito dessa assertiva está incompleto porque não falou de obrigações. Mas o fato de estar incompleto não deixa o item errado. E aquilo que não é errado, mesmo que estando incompleto, o que não é errado, eu marco certo numa prova de certo ou errado. Ok? O que acontece na prova de múltipla escolha? Com relação ao objeto da contabilidade, a sinalha correta. Então, você vai ter aí, provavelmente, uma correta e quatro erradas ou, às vezes, você tem duas ou três certas, sendo que uma está mais completa do que a outra. Por exemplo, letra B. A letra B está dizendo aqui que o objeto da contabilidade é o patrimônio representado pelo conjunto de direitos e bens onerados ou não. É aquela mesma questão que estava na prova de certo ou errado que naquela prova a gente marcou certo. Beleza? Se você olhar, o objeto é o orçamento errado, a letra C fala que é representado somente por sei lá o quê, o objeto da contabilidade é o patrimônio público e privado está errado, mas a letra E, que é o que interessa para a gente, o objeto da contabilidade é o patrimônio representado por direitos e bens onerados ou não e suas obrigações. Essa também está certa. E aí o nosso problema é que quando a gente está na prova de múltipla escolha, você acha que está fazendo prova do CESP de certo ou errado. É por isso que você fica entre as duas e fica lá. B ou E? Aí tenta olhar para o lado, joga um dado, né? Se cair um número ímpar vai ser B. Se for par, é E. Então não é assim que você tem que se resolver. Você tem que olhar dentro desse contexto, as duas estão certas? Sim. Qual das duas está mais completa? é essa aqui, a letra E, porque ela fala em bens, direitos e obrigações. Essa é a resposta. Aí depois fica aquela choramingação, ah, mas não cabe recurso? Não, não cabe recurso. Porque se você acha que cabe recurso numa questão dessa é porque você nunca entendeu a lógica das bancas. Então lembre-se de que na hora de uma prova de certo ou errado, o incompleto é certo, o que achou erro é errado, mas não vá para a prova de múltipla escolha tentando fazer prova de certo ou errado. Você vai se embananar todinho, porque você vai ver dois itens, duas alternativas corretas e vai se perder. Uma está mais errada do que a outra, uma está mais completa do que a outra. Aquela é a resposta. E não adianta fazer recurso. Ah, eu acho que essa aqui também cabe. Não cabe. A outra é mais completa, claro que tem exceções, né? Às vezes duas vão estar certas, menos duas completas, mas nesse caso aí é a letra E, a sua resposta. Bom, pessoal, só para comentar com vocês, nesse nosso vídeo aí, sobre alguns livros interessantes. Esse livro aí, Missão, Aprovação, é um livro da Saraiva que conta, entre outras histórias, a minha história de aprovação nos concursos, de uma forma mais detalhada em relação àquilo que eu coloquei. Já faz algum tempo que eu escrevi isso aí, mas enfim, é um livro bacana, um livro que pode ajudar as pessoas na aprovação, às vezes a gente comete algum erro, passa por angústias, e às vezes a gente nem está fazendo errado mesmo, não, às vezes você está no caminho certo, só não chegou o seu momento de ser aprovado. Eu também já escrevi livros para a editora Jus Podium, livro com questões discursivas e objetivas também, esse livro aí especificamente, eu acho ele muito bacana porque ele tem questões discursivas comentadas, principalmente para a área de tribunal de contas, ele é voltado para o TCU, mas pode ser aproveitado para a TCE, para a TCM, enfim, é um livro muito bom com vários professores renomados aí comentando questões, questões que às vezes nessa época ainda não tinha aquelas respostas padronizadas que a banca hoje fornece, mas enfim, é um livro bacana, ele está à venda aí, quem quiser, quem tiver interesse, faz aí a sua aquisição. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, claro que você já conhece, você que está vendo esse vídeo, conhece o meu site, conhece o canal, mas enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pelo menos a tomar, a se guiar, a mensagem que eu quero que tenha ficado é, não para de estudar, se você parar de estudar, você não vai passar, só existe uma regra que eu conheço para passar em concurso, é quem para de estudar não passa em porra nenhuma, então faz o seu estudo, não interessa se é por ciclo ou não é, se é por videoaula, se é por PDF, sei lá como é que você estuda, o operacional é seu, mas é você não parar de estudar, é isso que faz você ser aprovado no concurso. Obrigado aí, gostou do vídeo, dá um like, espero que vocês se sintam à vontade aí no canal e os conteúdos ajudem cada vez mais os alunos a serem aprovados. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí